e a galera tudo bem que você supi estar e pessoal quem de vocês aí ó lembra dessa betoneira aqui ó que normalmente aos pedreiros que uso e há cinco anos atrás nós tivemos um vídeo fazendo mais lá em 50 kg e colocamos aqui dentro cara senhor vamos para onde vamos comprar uma betoneira甚 nossa vai ficar uma super slime isso aí foi feito para fazer com Esse vídeo aí, ó, é da hora, hein? Mas então, galera, hoje nós iremos pegar o Zap. Com certeza. A nossa ideia é fazer o mais slime com todas essas colas aqui. Seguma de barbear. Tudo e jogar lá de cima, enquanto o Zap estiver aqui embaixo. Eu tenho certeza que esse plano vai dar certo, galera. Mas não te esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Então, sim, bora. Mas para mim fazer essa mega slime, eu preciso de ajudantes. Ajudante? Olha aqui, a galera está toda pronta. Breninho, você está animado para fazer essa mega slime? Helena? Amor? E eu também. Então, vamos começar a primeira coisa. Cola. Cola. Não é cola de prova, né? É cola de... Cola. Deixa eu ver essa cola aí. Ó, quem lembra, galera? As colas Radex. Nossa. Colas nostálgicas. Nostálgicas. E a gente tinha muita cola guardada daquele tempo. E achamos também um vidrinho de bórax. E mais espuma de barbear. Você vai seguir? Isso. Vamos colocar ligeirinho as colas. Porque tem uma coisa. Hã. O Zap não pode descobrir o nosso plano. Então, vamos colocar? Um. Dois. Três. E... Nossa. Galera, eles estão colocando as colas. O Breninho está ansioso para colocar a dele. Vão colocando aí, galera. Que eu vou dar uma olhadinha aqui. Eu só vou dar uma olhadinha aqui fora. Gente, eu vou dar uma olhadinha porque eu tenho que estar cuidando. Porque se o Zap vir, ele vai estragar toda a nossa surpresa. Ó. Barra limpa. Então, vamos. Gente, o Zap não está vindo. Não. Está tranquilo. Vamos ver aqui como está ficando. Essa cola é transparente. Parece água. Olha a cola. Olha. Ai, eu deixei. Nossa. Galera, quando a gente jogar essa slime lá de cima, na cabeça do Zap, vai ser uma cena muito épica. E ele vai ser obrigado a tirar a máscara. E a gente vai descobrir quem é o Zap. Deixa eu sentar por aqui. Não. Não está aqui. Eu preciso de uma cadeia, pai. Oi, filho. Eu preciso de uma cadeia. Nossa, cadê o Breninho? O Breninho está sumido no meio das crianças. Eu preciso de uma cadeia. Tá, vou pegar uma cadeira para você. Eu preciso de uma cadeia. Uma cadeira? É. Vou pegar uma cadeira para você. Gente, vou pegar uma cadeira para o Breno aqui, ó. Olha a cadeirinha do Breno. Achei a cadeira do Breno. Breno. Sua cadeirinha, Breno. Agora o Breno vai ficar super alto. Alguém quer mais fofa? Sim. Sim. Eu não tenho só um rachinho. Nossa. Vai ser parecido com aquele vídeo que a gente jogou lá de fotoseado. É verdade. Ai, ai. E vamos contar para a galera que no último vídeo lá, que o Zap colocou todos aqueles presentes, ele correu atrás da gente e levou todos os presentes e foi embora. Ai. Não. Queria ficar com o quê? Breno. Breno, não se suja, Breno. Vou ter que lavar minhas mãos. Breno, cuidado. Ai. Galera, cuidado para não pegar no cabelo, hein. Nossa, olha quantos tem ali. Pessoal. Ai, Leandro. Vai me derrubar. Vai vendo aí, gente, que eu vou ver aqui, gente, se o Zap está vindo. Eu não posso desfocar do Zap, gente. Porque se o Zap vir e descobrir, vai estragar nosso plano. Quem lembra quando eu joguei Slime no Zap aqui, ó. Ai, meu Deus. Sai daí, Piro. Sai daí. Sai, Leandro. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus. Roger, joga. Roger, joga. Ai, joga nele, cara. Lembra, gente, daquela... Eu vou colocar no vídeo quando a gente jogou Slime no Zap aqui, ó. Eu estava vestido de Homem-Aranha. Vocês lembram? Lembro. Então, hoje vai ser aqui. Abre pra mim. Tá. Papai Noel. Não. Pessoal, já colocamos todas as colas na betoneira? Olha como ficou, galera. Tem 25 litros de cola. Meu Deus. Dá pra dar um ótimo banho. Mas, pai, a betoneira funciona? Tu já testou? Nossa, é verdade. Vamos dar um teste, né? A gente não sabe se funciona. Aonde que liga, Piro? Aqui é o botão de ligar e desligar. Tá. Pera aí que vão ficar aqui. Um, dois, três. Pode ligar, Piro. Depois de cinco anos. Nossa, mano. Ela funciona. E agora, bora? Uau. E agora? Bora tinta guache. Tinta guache. Que cor que vai ser a slime, Piro? Blue. Mais conhecido como a... Blue. Então, o Breno. O que é isso que tá segurando na mão aí, Breno? Como é que é o nome? Boa de barbear. Boa. Então, Piero e Helena, pode colocar a tinta guache. Pera aí, Breninho. Nossa, gente. Esse banho vai ser azul. Vai ser um banho azul, a slime. Vamos colocar mais tinta guache. Bora, gente. Bora, que o zap pode chegar a qualquer momento. Ai, meu Deus. Gente, eu vou dar mais uma olhada aqui, gente. Esse não tá na praça, quer? Um dia eu vi lá na praça. Não, não está. Bora. Ele não está. Ufa. Vai, gente. Coloca todas as tintas. Que o Breninho está louco para colocar espuma de barbear. Né, Breninho? É. Nossa, gente. Olha isso aqui. Pessoal, já colocamos a tinta. E agora, bora ligar a betoneira para ver como vai ficar essa mistura. Meu Deus, Piero. Vamos ver. Bora. Uhul. 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 Olha a cor dela, gente. Gente, nossa, que cor mais linda. Prontinho. E agora, Pêro? Espuma de barbear. Cadê a galerinha da espuma? Então, vamos colocar espuma. Vamos ver esses dois colocando espuma. Isso sim, filho. Um. Cadê a espuma, gente? Vai, Brenin, aperta com força. Eu tenho que apertar com muita força. Isso, Brenin. Nossa. Que demais, mano. Vai, amor, coloca todo mundo. Meu Deus, Pai, ficou aqui em cima. Vazou. Nossa. Que cheirinho bom, hein? É, aperta com força. Maravilhoso. Acabou. Deu, Brenin. Tá bom, Brenin. Deixa um pouco. Deixa mais. Deixa um pouco para o pai fazer a barba depois. Agora vamos. Agora o Pêro vai ligar a máquina. Breno, dá licença. Um. Dois. Três. Pode ligar. Nossa. 25 litros de cola. Todo mundo animado. O banho no Zap. Hoje nós vamos dar o banho no Zap. Pessoal, agora está voltando o ativador, mais conhecido como Borax. Então, Brenin. Tá ansioso para ver slime, Brenin? Uhum. Borax aqui? Show. Então, coloca aí o ativador. Pode colocar todo e nós vamos ligar. Um, dois, três, cinco. Go. Nossa. Galera, mesmo que não fique muito dura a slime, vai ser bom para a gente jogar lá de cima que nenhuma tinta gosmenta. E agora, bora misturar novamente? Bora misturar de novo. Vai lá, Pêro. Papai, como que a gente vai jogar a slime daqui de cima que vai sujar o chão? Ah, é verdade. Vai sujar o chão. E agora? Vai só limpar, pai. E quem vai limpar, Brenin? A tia. A tia da limpeza. É. Tá bom. Lá de cima. Depois a gente só tira o tapete. Então, vamos continuar. Pessoal, estou dando uma misturada aqui com a mão mesmo. Para ficar no ponto. Só que eu estou achando que já está legal. Olha aqui, olha. Olha. Caindo nele assim, olha. Minha mão está derretendo. Eu acho que ela está no ponto. Chegou a hora de pegar os baldes. Beleza? Foi. Eu sou o babão azul. Então, pessoal, agora nós iremos colocar slime aqui dentro do balde e nós iremos jogar em cima do zap, lá em cima. Então, vamos começar. Tem você primeiro? É. Olha a galerinha do balde. Olha a galerinha do balde. Olha a galerinha do balde. Ué. Vamos colocar. Você vai achar o vinho. É verdade. Silêncio. Não vamos fazer peça antes do tempo. Então, vamos lá. Viu? Coloca o balde no chão. Eu vou baixar com cuidado. E vamos encher o balde. Olha. Beleza? Presta atenção que é muito importante, tá? Não podemos desperdiçar slime. Espera aí, gente. Vou filmar. Piero. Espera aí. Cadê o balde, Piero? Cadê? Olha. Brininho, dá licença. Com muito cuidado. Pode colocar no chão que eu acho que vai ficar pesado, Piero. Tá. Coloca um pouquinho para o alto, Piero. E tu vai descer devagarinho. Beleza. Volta mais para o alto. Cuidado, não vou roubar o chão. Quando eu senti que está pesado, eu paro. Não. Não, eu vi. Eu não vi. Isso. Está peculado demais. Isso. Aí. Um. Olha. Vai ser um banho de azul. E essa slime aí, ó. Eu achei que estava enchendo demais. Um, dois, três. Agora, cadê o outro balde? Eu tiro. Tira. Tem que ser bem rápido. Isso. Fica assim, né? Não é? Cuidado. Vai pesar, Helena. Aí, Helena. Aí. Nossa. Nossa. O meu também. Olha. O da Helena é um balde gigante. Assim está bom, senão a Helena vai ter força. Breninho. Oi. Vem aqui com o seu balde. Pera aí, hein? Consegue se alterar? Consegue? Vai, Carlinhos. Não derrubo. Vai, Breninho. Meu baldinho já está pronto. Aqui é o balde do Breninho. Ah, o balde do Breninho. Olha, Breninho. Olha. Nossa, está caindo slime estranho. Olha ali. Nossa, agora está slime verdadeira. Cuidado, meu Deus. Ah, duas. Pera aí. Pera aí, gente. Tem mais. Tem mais um balde. O meu ali. Calma aí. Cadê? Pera aí, Breno. Não tirei ainda. Aqui. Esse é do pai. Pode tirar devagarinho, Breno. Não derruba. Todo mundo vai encher o seu balde. Olha aqui. Nossa. Essa ficou de verdade, hein? Coitada do fraco com esse show aí com isso. Não vai conseguir caminhar com isso na cabeça. Vai ter que tirar a máscara. Uhum. Nossa. Olha quantos lagos ficou. Nossa, mano. Pessoal, os baldes estão todos prontos e agora o meu pai vai tirar a betoneira para o Zap não saber que a gente fez nada. Nós iremos se preparar e iremos fazer a nossa mega trollaxe. É isso mesmo, pessoal. Aqui estão os quatro baldes. Já vão subir lá em cima e eu vou tirar a betoneira agora. Verdade, porque senão o Zap já vai descobrir que a gente fez alguma coisa. É. Deixa eu levar ela. Está pesado? Espera aí, gente. Espera aí. Deixa eu botar o fio aqui. Vamos lá. Vou escober ela aqui, olha. Pessoal, nós temos mais um plano agora. O meu pai, ele vai se disfarçar daquele Papai Noel de enfeite ali, olha. Isso. Galera, eu vou colocar a fantasia que está aqui na mão da Rose e eu vou ficar no lugar desse Papai Noel. Disfarçado. Disfarçado. E o Breno vai se disfarçar daquele Papai Noel pequenininho. E o Breno vai ficar ali. Disfarçado no gnominho ali. E daí, agora a gente vai colocar a fantasia. E nós iremos se disfarçar. Daí quando a gente vai tentar fazer alguma coisa para chamar a atenção do Zap para ele entrar aqui. Isso. E daí meu pai vai pegar ele e a gente vai tacar os lá em cima. Isso. Eles vão ficar lá em cima e eu e o Breninho vão ficar aqui embaixo, no lugar desse Papai Noel. Preparado, pai? Sim, estou preparado. Um, dois, três. Agora chegou a hora. Eu vou ficar no lugar daquele Papai Noel lá. Deixa eu tirar aqui. Tchau, Papai Noelzinho. Ficou as perninhas dele. Oi. Eu vou estar jogando lá. Eu vou levar as perninhas do Papai Noel. Deixa eu ver aqui. Ah, que pena que os perninhas não saem, né? Guarda lá então, velho. Tô aparecendo? Sim. Tá igualzinho. Não posso me mexer. Mãe. Papai Noelzinho. Papai Noelzinho, fofinho. Vem aqui, Papai Noel. Comenta, fofinho. Então, na hora de a gente se preparar. Vem aqui, Velo. Vem aqui, Velo. Olha. Vamos tirar. Que ele está fazendo ela pequena. Tadinho. Olha, gente. Fica olhando para casa. Olha. A verdade, montou tudo. Olha, gente. Olha. Nossa, ele tremei no bumbum. Será que legal? Legal, Velo. Vai chamar a atenção do zap. Tu viu? Isso. Tremei. Olha. Agora você tem que ficar aqui no lugar do Papai Noel pequeno. Fica aqui. Não pode se mexer, tá? E tá de conta que ele está tocando. Fica assim. Bota na boca aqui quietinho. Isso. E eu vou ficar aqui, ó. Ele não vai nem perceber, eu acho. É. Nossa, estão muito disfarçados. Tem que ficar quietinho lá. Isso, Brininho. Sem se mexer, Velo. Eu vou ficar sem respirar, ó. É. Do jeitinho que estava o outro. E a hora que ele entrar, eu vou fazer assim nele, ó. Vou pegar ele, vou segurar ele aqui e vocês vão jogar isso lá em cima, beleza? Beleza? Beleza. Então tá. Eu já vou levando os baldes. Vai levando os baldes que eu vou ficar aqui. Fica, Brininho. Pessoal, eu e o Brininho estamos aqui preparados para quando o zap entrar, a gente vai pegar ele, Brininho? É. Toca aí, Brininho. É nóis. Então, vamos ficar nas nossas posições. Pessoal, estão disfarçados ali até agora e nada do zap. Pessoal, eles estão lá em cima preparados e eu e o Brininho aqui embaixo. Ok, equipe? Sim. Hoje nós vamos capturar o zap. Com certeza. Vamos conseguir. É nóis. Ó o Brininho quietinho ali, meu pai. Que até que parece papaiar de verdade, meu pai. E nós aqui, né, filho? É, eles ali, ó. Tudo preparado. Tudo. E até agora nada, gente. Não sei se o zap vai vir, não vai, não sei. Piro, tô preparada. Beleza, ó. A mãe já tá preparada ali, qualquer coisa. Vou dar um banho dele, gente. Também vou aqui, ó. Eu também. Então, bora. Continua aqui. Meu Deus, espera. Preparem. Meu zap. Meu Deus. Você sabe fazer umaстройba? Não percava. Saiu. Podia duplo. Diante. Tem furto esse abárito, que tá ali por cima. Tem furto. Será tempo? Ay, meu Deus. Eu achei que ele ia voltar E ele não voltou Ele pegou e passou E olhou nos quartos e saiu lá para fora Pela porta dos fundos Vamos lá ver o que ele está fazendo O Breno fez direitinho O Breno ficou certinho O Breno, você não pensou em pegar ele? Tu ficou com medo? Eu fiquei com medo Tu ficou com medo? Ele não pegou nada? Não, ele procurou alguma coisa e foi lá para fora Ele nem viu que eu não era Tá gente, a gente tinha que fazer alguma coisa E agora que a gente faz Vamos lá ver o que ele está fazendo Ai meu Deus Mas tu parece muito um papai noé de verdade E o Breno nem se mexia Parabéns E aí E aí E aí E aí E aí E aí